Fala pra você que o jornalista de Parauapebas, Lima Rodrigues, já há algum tempo realiza um lindo trabalho social no município. Ele ajuda pessoas a encontrar parentes desaparecidos, Daiane. O trabalho é totalmente voluntário. Sete pessoas tiveram um final feliz ao reencontrar os seus parentes. Mas outros ainda estão sendo investigados pelo jornalista Lima Rodrigues. Vamos acompanhar um pouquinho desse trabalho. José Rodrigues é natural de Marabá. Foi criado no município maranhense de Imperatriz. Na adolescência e juventude, morou em Brasília. Foi lá que se formou em Comunicação Social no ano de 1984. O jornalista, apresentador, escritor e poeta chegou a Parauapebas no ano de 2011. Ajudou a formar a Academia Parauapebense de Letras, APL. Atualmente, comanda um programa rural na TV local. Apesar de ter uma vida cheia de compromissos, ele encontrou tempo para ajudar pessoas. Acompanha atento a cada mensagem que recebe no WhatsApp e em outras redes sociais. Além de inúmeras ligações diariamente. Há algum tempo, Lima Rodrigues vem fazendo um trabalho social muito bacana. Ajudando pessoas a encontrar parentes desaparecidos. Ele acompanha de perto vários casos, inclusive em outras cidades e outros estados brasileiros. Tudo começou com o Gabriel, que ficou andando nas ruas de Parauapebas há mais de oito anos, quase dez anos. E consegui descobrir a família dele em Brasília e também em Formosa, em Goiás. A partir dali, comecei a receber vários pedidos. São vários casos e muitas histórias. Lima lembra que sete delas foram solucionadas. O primeiro foi do andarilho Gabriel, morador de rua que reencontrou familiares depois de 30 anos. Em janeiro de 2019, uma filha reencontrou o pai após 40 anos. Outra mulher reencontrou o pai após 54 anos em Minas Gerais. O jornalista também encontrou o pai de uma senhora que não tinha notícias do genitor há mais de quatro décadas. E ele foi localizado no Maranhão. São alguns dos casos em que os familiares puderam se reencontrar. Teve um caso aqui da Leandra, que ela é de Uruará, no Pará. E eu localizei o pai dela em Bras Norte, no Mato Grosso. Aqui tem o áudio dela falando com o pai dela. Eu chorei bastante. E às vezes eu me emociono muito. Aí ela passou os dados e eu comecei a investigar. E aí eu localizei o pai dela. Cada caso sempre emociona o jornalista. O mais emocionante foi o do Gabriel, claro, né? O Gabriel foi o primeiro. E desses assim de fora, o mais emocionante que eu notei, que eu senti, foi o da Leandra, essa de Uruará. Eu chorei bastante. Teve também o caso aqui de Paraupebras, que o pai mora em Pinarena, no Maranhão. O trabalho é voluntário. Nesses casos, ele contou com a ajuda de alguns órgãos e pessoas, para que os reencontros pudessem acontecer. Eu peço apoio para essa policial Adriana, do Ceará. A Adriana me ajuda. Aí localiza. Só que ela manda, assim, o bairro, em nome da pessoa. Às vezes ela manda a rua. Aí eu tenho que acionar uma rádio daquela cidade, ou um site, ou pagar um mototaxista, para ir naquele endereço, checar. Ou, de repente, joga nas minhas redes sociais. Alguém tem parente na cidade de Vitória da Conquista, ou em Nanideua, ou em Paragominas, ou em Grajaú, no Maranhão, que é um caso que estou investigando também agora. As pessoas informam, olha, procura o fulano de tal. Aí eu entro em contato com a pessoa, peço para a pessoa ir lá. Às vezes eu ligo para a rádio, o cara, grava uma mensagem aí, eu gravo uma mensagem. É um trabalho investigativo, demorado. No dia em que conversou com nossa reportagem, ele aguardava informações para solucionar alguns fatos. Para que outras histórias tenham um final feliz, ele conta com a ajuda da sociedade. E eu quero, inclusive, comunicar, em primeira mão, que eu vou tomar as iniciativas de fazer um canal no YouTube sobre pessoas desaparecidas. Entendeu? Essa é uma situação nova, que eu estou tomando as providências para criar esse canal, justamente para localizar pessoas no Brasil, e eu recebo dinheiro até do exterior. Olha que bacana. Que bacana. Parabéns ao jornalista Lima Rodrigues, nosso colega de profissão, que vem fazendo já há muito tempo esse trabalho social, no sentido de ajudar tantas pessoas a reencontrarem os seus parentes desaparecidos. E esse é um trabalho para poucos, realmente. Dificilmente alguém se propõe a ter uma iniciativa como essa, de forma voluntária, a ir lá ajudar a fazer o reencontro. Então, são muitas histórias emocionantes. São histórias que eu acho que cada história, cada parente, cada pessoa que ele consegue encontrar e formalizar o encontro, eu acho que isso dá uma injeção de ânimo ainda maior, para que ele possa continuar realizando esse trabalho. Isso é muito legal, então você pode estar compartilhando, você pode também estar dando as mãos aí junto com o Lima, para ajudar nessa causa tão nobre, tão legal, né? Caso que trouxe muita comoção para o Paralpebras, muita alegria, foi o caso do Andarilho e do Gabriel. Foi inesquecível, né? Inesquecível, um encontro. Parabéns ao jornalista Lima Rodrigues, sou fã dos cordéis dele também. Sim, sim, ele é. A gente tem que fazer um convite para você, viu, Lima, para enviar um dos seus cordéis, para a gente colocar aqui no Barra Pesado, e isso é maravilhoso. É, ele é um talento nato. Abraço, beijo carinhoso para você, Lima. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. É isso aí, estamos à disposição para estar com você também, sem treitar, ajudando no que for necessário. É muito legal esse trabalho que ele realiza. Com certeza. Parabéns para você, Lima Rodrigues.